Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo, coach e terapeuta transpessoal e você está no canal A Arte de Poder. Neste vídeo eu vou conduzir junto com você a prática do Ho'oponopono. Para fazer esta prática, tudo que você vai precisar neste momento é sentar-se em uma posição confortável e respirar profundamente para limpar a sua mente, relaxar o seu corpo, colocar a sua intenção para esta prática, ou seja, aquilo que você deseja realizar. Peça ao Pai Criador que limpe em você todas as coisas que impedem você de realizar aquilo que você tanto deseja. Então, acompanhando a prece, você pode dizer em voz alta ou simplesmente repetir mentalmente e repita depois comigo as 108 vezes de sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Se fizer sentido para você, convido você a curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos para que eles também possam desenvolver o hábito de praticar o Ho'oponopono diariamente. Seja bem-vindo e aprecie esta prática. Ho'oponopono Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parente e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tem dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu liberto todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos ou maus-tratos porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Por esse espaço sagrado que habito dia-a-dia e com o qual eu não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e em tudo que está ao meu redor, divindade limpa o que está contribuindo com a minha escassez. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso minhas memórias, eu te amo, Eu estou agradecido pela oportunidade de libertar a vocês e a mim, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Neste momento, afirmo que te amo, penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados, te amo. Para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Sinto muito, te amo. Minha contribuição para a cura da Mãe Terra Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, Se eu, minha família, meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações desde o início de nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isto se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias, vibrações negativas, transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional. Então, esteja bem. E na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. E te peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura. E te agradeço por estar aqui para mim. Eu te amo por ser quem você é. Agora, neste momento, é o momento em que você pode fazer as suas intenções, pedindo ao Pai Criador que limpe dentro de você todas as coisas que impedem de realizar o seu propósito. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. 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 Amém.